Oi, eu sou a Daniela, nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer essa florzinha. Olha que graça! Tá linda, né? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Se você já gostou dessa flor, deixa o teu like e fica comigo no vídeo. Até o final! Você vai precisar de pérola número 3, miçangão, cristal número 8, nylon 035, tesoura e alicate. Você vai colocar na sua linha 12 pérolas número 3, e vai dar os 3 nozinhos aqui. Pronto, ó! Aqui eu já dei os 3 nozinhos, mas eu não vou esconder esse nó, tá vendo? Porque ele vai acabar estourando, essa pérola, eu vou passar a linha algumas vezes, e deixei um pedaço de linha aqui pra depois arrematar, e aí não vai ter perigo desse nó escorregar, tá bom? E agora, saindo de qualquer uma das pérolas aqui do miolo, tu vai colocar 17 pérolas número 3 na tua linha, e vai entrar com a tua linha aqui, ó, pelo lado contrário, da onde a linha tá saindo, ó, tá vendo? E caminhar a tua linha por mais duas, ó, tá vendo? A tua linha tá saindo aqui, você entra pelo lado contrário e caminha por duas na frente. Mais uma vez, ó, tua linha tá saindo aqui no miolo, tá vendo? Você vem e coloca 17 pérolas na tua linha, tua linha tá saindo de um lado, ó, você entra aqui pelo lado contrário, tá vendo? E já caminha por mais duas pérolas, ó. Vai ficar assim. Agora, você vai fazer isso em todo contorno. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó, ficou assim, tá vendo? Agora, você sobe com a tua linha, ó, por duas pérolas, tá vendo? E põe uma miçanga e desce aqui, ó, do outro lado por mais duas pérolas, ó, tá vendo? Pra poder fazer um detalhe aqui perto do miolo. É só isso, ó, ó, já sobe, não passa no miolo, não, tá? Já sobe por mais duas pérolas aqui, ó. A linha já saiu dessa, dessa lateral aqui, ó, e já entra na próxima, tá vendo? Pra poder deixar ela bem apertadinha. Subiu, ó, tua linha por mais duas pérolas. Você vem e coloca novamente mais um miçangão e desce pelo outro lado aqui, ó, por mais duas pérolas, ó, tá vendo? Desce aqui, ó, desce aqui, ó, aproveita, ó, e já sobe com a tua linha aqui, ó, pelas duas pérolas da outra lateral, pra poder fazer este detalhe e ela ficar bem alinhadinha, tá vendo? Ó, e vai ficar assim, ó. Agora, você vai fazer isso em todas as pétalas. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó, vai ficar assim, toda contornada. Agora, tu vem, ó, e sobe na lateral, ó, por três miçangas e coloca na tua linha, ó, cinco pérolas e entra com a tua linha aqui, ó. Você vai contar uma, duas, três, quatro, cinco. Você entra, ó, tô vendo? Pra poder fazer o contorno. Fica assim, ó, agora você vem e caminha com a tua linha por mais uma pérola, ó, pra você fazer o detalhe. Caminhou aqui, ó, põe três pérolas, entra pelo lado contrário, ó, tá vendo aqui? E desce a tua linha, ó, por duas pérolas. Ó, desceu a tua linha aqui, ó, pelas duas pérolas, você vem e coloca um cristal número oito e sobe aqui, ó, por duas pérolas da outra lateral, ó, tá vendo? Ó. Agora, ó, que você já passou o cristal, tá vendo? Ó, você passou a sua linha aqui, a mesma coisa, ó, passou essa do meio, desce por uma e coloca as cinco pérolas na tua linha, tá vendo? Você deixou aqui embaixo, ó, três livres pra poder fazer esse contorno. Você vai fazer a mesma coisa, ó, uma, duas, três. Você vem e entra nela aqui, ó, pra poder... Conta de baixo pra cima, que aí fica mais fácil pra você não se perder na hora de você colocar novamente a pérola, que assim fica mais fácil, ó. E aí, você vem e puxa essa linha. Desceu pela tua linha aqui, ó, já sobe aqui novamente, ó, na lateral, pelas suas três pérolas, ó, tá vendo? Sobe a tua linha aí. Ó, então, vamos lá novamente, ó, subiu a tua linha por três pérolas, tá vendo? Tu vem e coloca mais cinco pérolas na tua linha, tua linha tá saindo aqui, ó, você conta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entra com a tua linha na quinta e já passa pra próxima, ó, tá vendo? Chegou aqui, ó, onde a tua linha tá saindo, você vem e coloca mais três pérolas, número três, ó. A tua linha tá saindo de um lado, você entra pelo lado contrário e já caminha por duas pérolas, ó. Vai formar uma mini florzinha, desceu as duas pérolas, você coloca um cristal e sobe, ó, conta aqui o meio, ó, tá vendo? Essa é do meio, uma, duas, então, é nessa segunda aqui que você entra a sua linha, ó, pra poder contornar esse cristal, ó, tá vendo? E puxa. Ó, ela ficou assim, certo? Agora, pra você fazer esse outro lado, você caminha a tua linha por essa do meio aqui, ó, e sai na próxima, ó. Saiu com a tua linha aqui, ó, você vem e coloca mais cinco pérolas, pra você não errar, ó, conta de baixo pra cima, ó. Tá aqui o miolo, tá vendo? Você conta uma, duas, três, e entra na terceira, ó, pra poder fazer o detalhe igual do outro lado, ó. Ficou assim, ó, tá vendo? Agora, tua linha já tá saindo aqui, ó, você vem e já entra na próxima aqui, ó, pra poder subir novamente as três pérolas. E agora, você vai fazer isso, ó, em todas as pétalas. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó, e vai ficar assim. Aqui eu já coloquei o miolo, eu usei a pérola oito, mas se você quiser, pode usar o cristal também, fica do teu gosto, tá? E a florzinha fica assim, ó, bem simples, mas bem delicada. Pra você que me pede flor delicada, ó, tá aqui, tá vendo? Me conta aqui se você gostou dessa flor, se você gostou dessa combinação de branco com azul. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, tá com dúvida? Leva dúvida pra casa não, deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!